É galera, hoje é dia de Ibis e Salgueiro e vamos ter algumas místicas para serem quebradas no vídeo hoje. O Salgueiro nunca ganhou do Ibis e tem uma surpresa para vocês. E aí minha galera, depois do almoço é a hora da resenha. Estou aqui meu sempre avante, Lukaku. Já tem meu voto ali. Quem é o atleta mais feio do Ibis? O menino de ouro ali, Mário Neto. O mais feio do Ibis. O mais feio de parado. Agora me diga, o atleta mais feio desse elenco? Uma briga boa. Uma briga boa. E aí o atleta mais feio? Conca. Conca? Quem é o atleta mais feio do Ibis? Estou até olhando para ele. Já está olhando para ele? Quem é o mais feio? Mário Neto. Mário Neto está com dois votos já. Quem é o atleta mais feio do Ibis? O mais feio. Meu parceiro Camilo aí. Mas dá um sorrisinho para a Camila. Quem é o atleta mais feio do Ibis? Rapaz, se você virar a câmera um pouquinho, aí você vê ele lá, Conca. É o nome dele. Conca. Quem é o mais feio do Ibis? Mas olha, dá um sorriso para a câmera rapidinho aqui. Mais feio, sem dúvida. Sem dúvida. Camilo aí. Camilo. Vamos para o Camilo. Quem é o atleta mais feio? Acabou de falar agora, pode votar para ele. Conca. Conca? Conca. Conca? Não, não, espera aí. O Conca falou para você votar no... Não, não. A minha palavra conta dele. Conca, de novo, dá um sorrisinho aqui para mim. Gabriel, meu zagueirão. Chegou a vez. Gabriel, quem é o atleta mais feio? Vai só dar um sorriso, porque a galera está sentando de puta também. O porra é essa? Aí não, o porra aí não. Aí não, não chega. Mas Conca não chega. Conca? A lata cansada. Ô, 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 Mário. 4x2. Espera aí, o mais carijuático. O mais carijuático. Os caras que tem que tirar o boneco. Não, tem que tirar o boneco, só dá para dar um sorriso. Vai estar na leva, vai estar na leva, vai estar na leva. Eu não me quadro não na linha desse... Valeu, valeu, valeu. Eu sou um cara organizado, mano. Brinquinho, pá, botou um boneco, uma correntinha, tá ligado? Tira o foco do cabelo, né, mano? Com certeza, não, você está certo, certo. Agora, diga para mim, quem é o cara mais feio do Ipsu? Porra, tem um top 3, eu acho que tem um top 3. É, a gente pode montar também um top 3. Vai para você. Vai. Acho que tem Mário como favorito para ganhar um. Mário deve estar pagando um I10, você vai. Um I10, valeu, né? E quem vai em segundo lugar? No gol também, eu acho que Berg também se enquadra. Berg, vou lá, fala com o Berg. E o terceiro colocado? Eu acho que Davi também é Champions League. Davi é Champions League. Davi é Champions League. Esqueceu de Davi, hein, esqueceu de Davi. Champions League. Champions League top 3, já foi. Conca está querendo se sair, ele já falou, já foi os 3. Caramba, Conca foi os 3. Caramba. Caramba. Mas a gente tem que falar do que importa. Conca, vai Conca. É desse homem aqui. Na votação justa, você foi eleito... Mário, o Mário está sorrindo. Na votação justa, você é o rapaz mais feio do elenco. Você pode levantar aí para... Tem que mandar esse vídeo para mim, tem que mandar esse vídeo para mim. Por favor, por favor, por favor. Pela moral. É, o cara... Paradinho, paradinho, a disputa é de segundo lugar também, por favor, Camil. Pode, Camil, por favor. Mário, Mário ali, ó. Mário fazia, Mário. Não, Mário pode cá, Mário pode cá. Meu povo, entre todo o elenco, os mais feios foram essa tropa aqui. Primeiro colocado, Jean Carlos. Segundo, Camilo. Terceiro, Mário Neto. Mário Neto que quase ia perdendo a esposa. Tô quase, mas deu certo, deu tudo certo. Deu tudo certo? Não, é. Tá faltando o Berger. É, é, é. É, é. Pra vocês, pra vocês. Tá faltando o Berger. Tá faltando o Berger. Não, não, não. Elaborando, não, não. A turma acho que ficou com medo de Kelvin, vai que nem feio também. Berger, meu amigo, você contou com a sorte. E esqueceram da sua barba e chá de bode. Devagar, chegou devagarinho. Com que é muito feio e parece um passarinho. Passarinho, nada a ver. Vai, vai, vai. Música Fala galera, chegamos ao estádio Gileno de Carli, porque hoje é dia de Ibis e Salgueiro. Ô Gabriel, peraí, 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 tem alguém ali atrás, ali atrapalhando, peraí, deixa eu focar aqui. Ih rapaz, produção, vem cá por favor, vem cá por favor. Ele não estava de férias, não foi? Ele estava de férias, mas voltou das férias, assim, ele estava treinando, né? Não estava tanto treinando assim. Eu estou vendo que não deu muita coisa não. Mas, como eu estava falando, existem duas místicas nesse jogo. Uma é a volta do derrotinha. Com a volta do derrotinha, o Ibis nunca ganhou com derrotinha em campo. Porém, o Salgueiro nunca ganhou a do Ibis na história. Só teve um jogo, mas nunca ganhou a do Ibis. Verdade. Então, hoje, a gente tem um dia muito... Que a gente pode quebrar essas místicas, né? Vencer com derrotinha e continuar sem perder para o Salgueiro. E aí, minha produção? Dia de quebrar tabu. Com certeza. Derrotinha, pode voltar para o que anda. Pode voltar para o que anda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Filho do presidente, né? Júnior, Jorge Ramos. Mas quais são suas virtudes aí? Você faz o que? Roupeiro, massagista, auxiliar, treinador. Ah, Guajiro. Filho do presidente, sobrinho do roupeiro. É, vai assim, na vida. Ibis e Salgueiro, palpite do jogo. Rapaz, eu vou igual o ano passado. 2x1 para a gente. 2x1 para a gente? Deus quiser. Pode colocar o Tarinho, né? Falou para mim que era para colocar Ibis ganhando acima de 1,5. Aí, deu certo, viu? E aí, deu certo. Não, tira a mão, cara. Eu aqui, meu. É, 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 é. É concentração do jogo todo, velho, concentração em um dia, fica com a porra da bola, velho, não dá pra jogar, joga feio, velho, vamos embora, velho, a família de cada um já vem de cada um aqui, velho, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, rapaziada, lembra que eu fui antes do junto, sobre o processo, esse é o nosso processo, rapaziada, então, Valorize o processo, vê o melhor no processo, que se a gente der o melhor no processo, vai parecer coisas boas, mentaliza a vitória, mentaliza as coisas boas, vai ser chuva de bênção sobre as nossas vidas, rapaziada, mentaliza isso, velho, roda, vamos embora, vamos embora. Não, não, não. Primeiro par da Luzão. Puta essa cabeça. Isso é um final pra gente, né? A gente não pode fazer mais um milhão, é três. É isso que fazemos três, não fazemos os caras. Bota os caras lá embaixo. Irmão, que dia é hoje? Vamos ser felizes. Vamos confiar um no outro, pô. Já chega aí, quer que eu vá contigo? Vai vir pra cara a pé, não. Os caras querem algum pra tu. Querem algum pra tu, Horácio. Tu tá lá o raio que eu vou tirar pra meu plano? Me escrevei. Tais aqui hoje. Se tu entender, vai dar o melhor pra tu conhece. Todo mundo vai abrir de tu. Pô, Gabriel chegou hoje. Vai jogar? Vai jogar, caralho. A gente tem que copiar um ou outro. Aqui é uma família, pô. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Sem parte de nosso peito, assim como a gente vai ter que eu pedir, não tem que ser a atenção, vai dar o mal ver. A minha parede tem que ser a sua saúde, feita a sua família, 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 se eu tá na minha filhão, jogado para os jogadores, a sua família, a sua família. Vamos! Boa! Boa! Boa 거의 da vida! Boa!! Boa! Boa! Boa всегда! De 줄 took presidilusive e a bola está rolando para Ibis e Salgueiro derrotinha está aqui o derrotinha está no campo não queria e a bola está rolando falta perigosa para o Ibis quem sabe a bola parada o sol está o sol está maltratando falta perigosa quem sabe o golzinho do Ibis e aí será? quase que era gol do Ibis e a bola está rolando para Ibis e Salgueiro vamos ver no que vai dar escanteio perigoso para o Ibis está na bola Cleitinho quem sabe o primeiro gol do jogo Cleitinho concentrado cobrança na área passou por todo mundo não foi dessa vez e a bola está rolando para Ibis e Salgueiro quem sabe a primeira vitória do Pássaro Preto agora é jogo vamos vem cá rapidinho rapidinho só para vocês verem quem está do meu lado aqui derrotinha não é seu lugar mas hoje a gente vai quebrar essa mística hoje é dia de quebrar a mística hoje no dedinho vai derrotinha quanto vai ser o jogo 2x0 2x0 é o placado derrotinha e a gente vai garantir porque hoje é dia de Pássaro Preto o jogo está rolando aqui 0x0 15 minutos de jogo mas uma coisa está acontecendo estranho está olhando ali no Instagram o Pássaro Preto é a vida clima quente falta perigosa Cleitinho já está na batida quem sabe saiba o primeiro gol será que é agora posicionado lá na área Tanaka já está vendo ali como é que vai ficar a barreira quem é que vai para a cobrança ali quem sabe o primeiro golzinho do Pássaro Preto 0x0 fora perigosa na área Cleitinho na cobrança cruzamento para a área quase Gabriel depois da jogada perigosa parada técnica daquela hidratação está quente o meu fotógrafo está quente ou não está como é que está o Ibis para você o Ibis está bem agora está dominando o jogo está fazendo uma boa partida só caprichar que o gol sai a intenção é a gente sair daqui com os três pontos com certeza se fosse jogador como é que faria agora o intervalo é organizar só a questão do último passo e caprichar a finalização que o gol sai nitidamente faltou a cuspida não é boleiro como eu estou falando o Ibis está pressionando o Salgueiro não está conseguindo jogar mas vamos para a segunda etapa vamos para o segundo tempo 0x0 é o placar Salgueiro e Ibis vamos ver no que vai dar segundo tempo rolando clima tenso aquecimento aqui da equipe do Ibis eu acho que está passando mal segundo tempo rolando clima quente literalmente tanto dentro do campo como aqui no ambiente aqui do Cabo de Santo Agostinho já está no aquecimento ali a equipe do Ibis está difícil já tivemos chances agora no segundo tempo o Lukaku perdeu uma chance minha nossa no início no primeiro minuto do jogo e não conseguiu fazer o gol parece que vai ter mudança parada técnica agora no segundo tempo está sol está calor muito calor aqui no Cabo de Santo Agostinho ainda 0x0 é o placar mas você pode apostar online sabe onde na betpix.io vai lá na betpix.io tem futebol basquete futebol americano MMA o que você quiser tem lá na betpix.io e com real você consegue fazer sua aposta aqui está 0x0 mas eu tenho certeza que para você vai dar bom beleza? fim de papo Ibis 0 salgueiro também 0 não sei se a culpa é minha ou do derrotinha porque o Ibis não está ganhando mas também não está perdendo então você que conferiu até aqui se inscreve no canal curte compartilha e valeu!